E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chegando aqui no gráfico, Euro USD. Vamos ver o que ele apresenta aqui. As pessoas sempre me perguntam, né, qual é a técnica que eu utilizo, se eu faço retração, se eu opero para a próxima vela, se eu opero vela-vela, o que eu faço? Eu faço a análise gráfica do gráfico, eu faço uma análise de contexto, tentando entender aquilo que o gráfico me mostra, tentando ver o que o gráfico quer fazer naquele momento, e aí sim eu tomo uma atitude. Então, por exemplo, agora, olhando assim, o que eu vejo o gráfico querendo fazer? Eu vejo o gráfico em uma tendência, onde ele procura fazer o quê? Sair do momento de demanda e ir até o momento de oferta. Então, ele já vem esticado nesse movimento desde lá de baixo. Eu estou chegando próximo a uma região de resistência. Aí você fala assim, Cadu, é perigoso eu comprar a próxima resistência? Sim, é perigoso. Porém, quando o contexto do gráfico e do movimento do gráfico me mostra que eu posso continuar, porque o desejo dele é de fazer rompimentos, então eu tomo minha atitude. Então, tem duas coisas que eu posso fazer no gráfico. Ou eu faço a continuação de um rompimento, ou eu faço uma entrada em um falso rompimento. O que seria um falso rompimento? Um falso rompimento é quando o preço chega em uma região e ele falha no seu movimento de continuidade, então ele faz um falso movimento daquela região e fazendo um falso movimento daquela região, o que acontece com ele? Ele corrige. Agora, quando há um rompimento, a partir do momento que ele rompe uma região, por exemplo, como essa aqui, eu posso acreditar que ele vai continuar subindo o preço, ele vai continuar com o preço alto a partir daquela região. Então, eu posso acreditar, então, o que? Numa movimentação de continuidade do preço. Aí seria o rompimento e não o falso rompimento. Então, são técnicas onde nós temos que aprender e utilizar, fazendo rompimento ou falso rompimento, que a gente vai moldando a movimentação do gráfico conforme aquilo que ele nos mostra. A melhor estratégia para opções binárias hoje, se você perguntasse para mim, é continuar o gráfico após um rompimento ou fazer uma correção da tendência no gráfico, quando ele fizer um falso rompimento, ou seja, uma falha do movimento. Essas são as melhores estratégias hoje para opções binárias, ou a melhor estratégia para opções binárias nos dias de hoje. E essa estratégia que é dita por muitos como estratégia, eu chamo de técnica. Então, se você domina a técnica do falso rompimento, ou você domina a técnica do rompimento, dando continuidade ao movimento, o que vai acontecer com você? Você vai dominar o gráfico. Por exemplo, aqui ó, aqui eu vou entrar num falso rompimento. Cadu, por que você entrou aí falso rompimento? Ó, aqui eu entrei, olha só que interessante, ó, Euro USD eu entrei com a continuidade para um rompimento. Aqui em GBPUSD eu entrei para um falso rompimento. Você entendeu? Por quê? Porque é uma região de correção da tendência. Poxa, Cadu, mas eu... Por que que lá naquela resistência você continuou o movimento, acreditando no falso rompimento, e aqui em GBPUSD você entrou na correção do movimento, acreditando na falha do movimento, ou seja, no falso rompimento? Aí é que está o X da questão. Aí quando você pergunta qual é a melhor estratégia para opções binárias nos dias de hoje, eu digo, essas são as duas melhores estratégias para opções binárias nos dias de hoje. É você trabalhar ou o falso rompimento, como aconteceu aqui agora, onde eu entro numa correção da tendência naquela região, ou eu aplico o rompimento, que é entender que vai continuar o movimento passando daquela região. Então você acabou de ver, eu fiz as duas técnicas, eu apliquei as duas técnicas no gráfico em tempo real, né, uma atrás da outra e explicando. Aí você me fala assim, Cadu, mas como eu vou saber se o gráfico ele vai continuar o movimento, ou o gráfico vai falhar no movimento? Aí é que está então o grande entendimento dessas estratégias, ou o grande entendimento dessa técnica colocada no gráfico. Aí você tem que conhecer o quê? A famosa, que eu sempre falo para vocês, análise gráfica. Então, você conhecendo a análise gráfica, você vai conhecer o movimento do preço, você vai conhecer o movimento do gráfico, movimento do gráfico, e você vai conseguir compreender então, qual é o momento que eu posso aplicar uma correção na falha do movimento, como eu acabei de fazer aqui, ou você vai entender qual é o momento correto para eu fazer a aplicação na continuidade do movimento. Então, existem essas duas questões dentro da análise gráfica, e eu quero falar um pouco mais para você sobre isso, depois de nós vermos aqui, ó, testemunhos dos nossos amigos. Ó, dá uma olhada aqui, o que eles mandaram nossos alunos, ó. Primeiro aqui, ó, testemunho do nosso amigo aqui, ó, trabalhando criptomoedas, né, no horário que é de OTC, trabalhou criptomoedas, teve uma tinta aqui, teve uma tinta aqui, mas olha os horários da tinta, às quatro da tarde. Horário horrível, né? Eu não gosto, mas, ó, nossos alunos mandando os testemunhos de entrada, vocês viram como realmente a pessoa consegue aprender. Dá uma olhada aqui, ó. Bom dia, professor. Hoje fiz oito a um em trinta e cinco minutos, seguindo a tendência. Olha aqui, ó. Que técnica é de seguir a tendência? O que é seguir a tendência? Ele acreditou, então, o quê? Na continuação do movimento. Essa é uma das melhores estratégias em opções binárias hoje, ou uma melhor estratégia para opções binárias, é seguir a tendência. Hoje só fiz o que o gráfico queria, não a minha vontade. Olha que interessante. Você conseguiu entender o que ele acabou de dizer para você? O aluno disse hoje? Ele disse assim, professor, hoje eu só fiz o que o gráfico queria, e não a minha vontade. Então, o que o gráfico queria? O gráfico queria que ele aplicasse a técnica, a melhor técnica de opções binárias para o dia que ele estava tradando, era o quê? Seguir a tendência. Então, se a melhor técnica para operar naquele dia, o gráfico mostra que você tem que seguir a tendência, você tem que seguir a tendência. Se o gráfico te mostra que aquele dia, a melhor técnica a ser aplicada é correção na falha do movimento, você vai entrar na correção da falha do movimento. É o gráfico que vai te mostrar, não é a sua vontade. Tem pessoas que falam assim, ah, para mim a melhor estratégia de opções binárias é a correção na falha do movimento. Aí o gráfico, ele só faz continuação do movimento, e aí você toma loss em cima de loss e fala assim, ah, eu não sei o que está acontecendo hoje que o gráfico não respeita. Não, não é o gráfico que não respeita, é você que não respeita o gráfico. Por isso que eu sempre falo, observação no gráfico, observação no gráfico. Olha aqui, vamos para mais um aluno aqui, bom dia mestre, olha um pouco dos resultados de ontem e das minhas operações em OTC. OTC é brabo? Escreveu assim, para quem estuda e se prepara, não. Ou seja, o que ele quis dizer? Essas técnicas, ou essas estratégias, que eu chamo de a melhor estratégia de opções binárias hoje, funciona em OTC? É óbvio que funciona. Funciona só na Ikea Option? Não, funciona em qualquer corretora, em Cotex, Binomo, Olympi Trader, qualquer mercado, mini índice, Forex, criptomoedas, qualquer um. Porque o que acontece? Quem estuda e se prepara, faz o que tem que fazer. Entendeu? É isso. É você entender o porquê de como aplicar a melhor estratégia para opções binárias hoje. Ou, como eu falo, o termo técnico, aplicar a melhor técnica para opções binárias. Olha que interessante, amigo. Eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque olha aqui, gostei muito da plataforma, tudo direitinho, passo a passo, organizado. Busquei isso e achei. Obrigada. Ela está falando aqui da nossa plataforma de estudos, onde está o treinamento. O que eu quero dizer para vocês? Tem gente que entra na plataforma e não entende que existe um processo de aprendizagem. Desagem. Aprendizagem. Então, o que acontece? A plataforma vai liberando os módulos conforme você vai avançando no treinamento. Se você avança muito rápido os primeiros módulos, ela para, ela cessa de liberar os módulos para você, para que você faça a revisão dos materiais anteriores, para depois você dar continuidade. Ah, Cadu, por que isso? Porque isso faz parte da aprendizagem. Isso faz com que você retorne, veja detalhe por detalhe, para que quando você chega nos módulos à frente, onde tem que fazer o fechamento do contexto, você entenda realmente o que está acontecendo. Tudo isso é pensado, é estudado. Gente, eu trabalhei 15 anos como professor em sala de aula. Então, o passo a passo dos estudos que tem no treinamento, a metodologia que eu aplico lá para você aprender, não é por acaso. Tudo tem um porquê. E aí, graças a Deus, 99% das pessoas gostam, entendem e fazem o processo e conquistam o seu resultado. Agora, sempre tem 1% que é aquele pessoal que, ah, mas eu queria estudar hoje, ah, mas eu queria fazer esse módulo agora, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que. E não aceita a aprendizagem, não aceita ser ensinado. Aí, eu já começo a ver como a pessoa é no trading. Porque se a pessoa não aceita ser ensinado, o gráfico está ensinando a gente a todo momento. Aí, a pessoa leva loss atrás de loss, quebra capital atrás de capital. Por quê? O gráfico está mostrando para ele o que ele está fazendo de errado, o gráfico está tentando ensinar para ele o que ele está fazendo de errado, e ele continua errando, continua quebrando a cara. E essas pessoas vão quebrar a cara. Vão quebrar a cara, porque não tem paciência de estudar. Então, o treinamento é um processo. E eu achei muito interessante que essa aluna fez esse comentário, porque realmente, quem quer estudar, quem quer aprender, quem quer entender o movimento do gráfico, quem quer entender se está na hora de eu fazer uma continuação ou fazer uma correção numa falha de um movimento, ela precisa de detalhes, ela precisa entender o porquê das coisas, ela precisa entender o que está por trás dos gráficos. E é isso que no treinamento eu trago. Então, como eu sei que eu posso entrar em uma falha e quando eu sei que eu posso entrar em uma continuação de movimento? Tudo tem a ver com os pontos que eu sempre falo para vocês. Olhe primeiro os fundos do gráfico. Olhe primeiro os topos do gráfico. Então, se você olhar os fundos dos gráficos, os topos dos gráficos, e você olhar lá no passado, você vai entender se você tem algum empecilho onde permite que você faça uma continuação naquele momento ou se permite com que você faça uma correção naquele momento. Então, quando ocorre o falso rompimento, é porque existe um momento no passado do gráfico que não permita que o preço avança no seu movimento, não avance no seu movimento buscando um próximo patamar. E quando existe a continuação ou o rompimento lá do passado, é quando o gráfico vem mostrando já desde a sua tendência que ele tem o poder de continuar rompendo topos e rompendo fundos e buscar a máxima daquela região. E eu sempre procuro, quando eu falo máxima de região, dividir o gráfico em quê? Em canais. Você sabe disso? Eu divido em canais. Então, se ele já me mostrou que ele rompeu 50%, a chance dele continuar a movimentação para buscar o 100% é gigantesca. Lembrando que tudo isso tem a ver com o contexto gráfico. E onde pode ocorrer essas falhas? Essas falhas podem acontecer tanto no 50% como no sobre por cento. Então, se o gráfico chega e me mostra no 50% do canal, lembrando que aqui vamos supor que aqui é o 100% do canal desse aqui que eu estou mostrando para você, desse desenho, para você entender. Então, se no 50% ele já me mostra que está ocorrendo uma falha, ele já me mostra uma fraqueza de movimento naquela região, eu posso entender que ali vai ocorrer um falso movimento e eu posso aplicar essa que é a melhor estratégia para opções binárias hoje na falha do movimento. Ou, se ele me mostra que já passou de 50%, então eu posso aplicar a melhor estratégia para opções binárias hoje que é de continuação do movimento. Então, tudo isso, gente, tudo isso eu vejo e analiso em relação nos canais, em relação dos canais. Eu não falo para você que eu tenho a visão fórex e a ação binária, então eu sempre vejo os movimentos, que movimentos? Movimentos de continuação e movimentos de correção. Movimentos de continuação e movimentos de correção. movimentos de correção ou movimentos de continuação. Eu sempre vejo esse vai e vem do gráfico, que nada mais são do que as ondas. As ondas gráficas que acontecem dentro dos movimentos me permitem entender se vai haver continuação do movimento, ou seja, se vai haver o rompimento, ou as ondas do gráfico me ensinam e me mostram se vai haver o falso rompimento ou a falha do movimento. E tudo isso tem a ver com o contexto gráfico. Então, esta é a melhor estratégia para opções binárias, ou para binárias nos dias de hoje. Você colocar em prática esse entendimento do gráfico. Saber a hora de trabalhar com o rompimento ou saber a hora de trabalhar a falha de um movimento. E aí, para você fazer todo esse desfecho e todo esse entendimento do gráfico, é necessário você se aprimorar, você estudar. Tá bom? Eu queria também dizer para você que se você quiser, vai lá no meu Instagram, meu Instagram está aqui, quer saber o que os alunos andam dizendo ou como os alunos se saem no treinamento, é só vir aqui no EAD Hunter, você pode entrar aqui, você vai ver todos os testemunhos dos alunos. Quer fazer parte da família Hunter? Quer fazer o treinamento Hunter com super desconto? Link para aquisição. quer tirar alguma dúvida? É só mandar aqui no meu direct do Instagram as suas dúvidas. Ah, Cadu, e aquele livro de forma gratuita sobre os 16 padrões de candles que você promete para nós? Está lá na plataforma de treinamento, como aqui, você pode vir aqui no nosso canal do YouTube, você vem aqui na plataforma, aqui no banner, está aqui, nosso canal do Telegram está aqui, assim como está também o meu Instagram aqui, assim como está também o link do treinamento. Ou, abaixo de todos os vídeos aqui do canal do YouTube, também lá você vai encontrar os links, tanto do treinamento, como do Instagram para tirar dúvidas ou ver o que os alunos têm feito, e também do Telegram. É só entrar em contato. O que você não pode fazer é continuar perdendo dinheiro ou continuar apertando o botão sem saber o que está fazendo. Então, hoje, eu acabei de falar para você qual é a melhor estratégia para opções binárias hoje, ou a melhor técnica para se aplicar no gráfico nos dias de hoje. e isso não é de hoje, isso vem de dezenas de anos de estudos e hoje o gráfico funciona da mesma forma. Basta nós entendermos como é a ação do gráfico. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Antes de sair, deixe o seu like, deixe um comentário após o vídeo. Se você não é seguidor, por favor, siga o canal, ative as notificações, isso ajuda o canal, ajuda eu a trazer mais conteúdo para vocês e ajuda a fazer com que essa comunidade aqui do canal cresça e cresça e eu possa trazer mais conteúdos. Porque eu não sei se você entende isso. Eu poderia ficar aqui fazendo cinco, seis entradas como tem muitos vídeos aqui que eu tenho. Só o que vai acontecer com isso? Eu ganhando ou perdendo aqui, tanto faz para você. Só que você vai ter conteúdo, você vai ter aula, você vai ter explicação, não. Então eu procuro fazer aqui uma, duas, três entradas para você e explicar as minhas entradas para você entender e conseguir encaixar todo o contexto e a movimentação do gráfico nas suas perspectivas de estudo. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, uma ótima semana, dúvidas, é só entrar em contato, quer fazer o treinamento? O super desconto está aí nos links, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui! Tchau! 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 Tchau!